Olá, amigos! Estamos aqui já no capítulo dessa nossa novela. Estamos aqui iniciando com o objetivo de discutir ou de continuar discutindo o significado de escola e seus desdobramentos de algumas estruturas ou algumas condições conceituais para que a gente possa intervir de forma que esteja muito mais a nosso favor, a favor das populações mais, digamos assim, carentes, pobres, trabalhadoras e etc, etc, etc. É nesse sentido, então, que a partir dos dois vídeos anteriores, onde discutimos fundamentalmente o que as disciplinas disciplinam, é que se desdobrou, então, o tema desse vídeo como algo quase que automático, que é a discussão sobre interdisciplinaridade. Muito bem! Então, afinal de contas, o que seria essa tal dessa interdisciplinaridade? Acho que, para que a gente tenha um ponto de partida, essa discussão se inicia justamente com o objetivo, dizem os especialistas, que teria o objetivo de superar a fragmentação, a especialização do trabalho intelectual, o disciplinamento, a fragmentação disciplinar das escolas e que vem justamente do iluminismo. Claro está, e nós já vimos isso em vídeos anteriores, que essa divisão técnica do trabalho intelectual não tem origem exatamente no iluminismo. Ela toma uma forma específica a partir do iluminismo, mas não tem sua origem ali. independentemente do fato de que muitos dos intelectuais, até o século XVII, XVIII, tinham formação bastante genérica. Talvez o exemplo mais clássico de tudo isso tenha sido justamente Humboldt, mais recente, mais próximo de nós e mais clássico. Mas os especialistas a partir de Humboldt, como Darwin, por exemplo, já não são exatamente esta figura que estuda do posicionamento das estrelas, a circulação geral da atmosfera, a formação dos animais e o desenvolvimento dos vulcões, vamos dizer, na Venezuela ou coisa desse gênero. Esse tipo de intelectual, apesar de ter, como no caso do Humboldt, ter uma formação bastante ampla e muito sofisticada, não necessariamente entendia os seus discursos por fora de determinadas especificidades. Quando estava falando de vulcões, não estava necessariamente falando do desenvolvimento das plantas, mesmo que, ao sintetizar no final do seu discurso tudo isso, acabava juntando uma coisa com a outra e tentando mostrar a complexidade que é pensar a realidade a partir da sua empiria. Extremamente importante para esse processo. Mas não é esse o centro da nossa discussão. O centro da nossa discussão é que a sociedade industrial, pelas necessidades que teve de desenvolver, tecnicamente, a sua capacidade produtiva e entender, então, que o desenvolvimento dessa capacidade produtiva envolve uma especialização de produtos, de métodos, de situações que vão desde isso que nós chamamos hoje de biologia e que, a princípio, estaria voltado ao desenvolvimento da nossa capacidade de produção agrícola e de produção de matérias-primas, até o que nós chamamos de física ou de química e que estaria diretamente associado ao sistema fabril, a maneira como se produzia lentes, se produzia tintas, se produzia tecidos, se produzia máquinas e se explorava o carvão e os processos de produção de energia e tudo mais. Então, nesse sentido, e também, fundamentalmente, com o sentido de se construir as condições de controle social de onde vem a antropologia, a sociologia, quer dizer, esse sentido geral é que vai dar ao iluminismo este caráter de tentar sistematizar a própria especialidade. Um pensamento que busca, de alguma maneira, entender nas especialidades provocadas por diferentes questionamentos como especialidades também de estruturas lógicas que poderiam ir em busca de respostas, como nós já vimos. Muito bem. Esta fragmentação que vai criar o tal do especialista, aparentemente um indivíduo absolutamente alienado do mundo que, quando observa uma determinada coisa, não consegue ver a totalidade, a presença dessa totalidade, acaba criando um certo tipo de movimento, no sentido contrário. A busca, portanto, de pessoas, de intelectuais, de pesquisadores, de pessoas que possam efetivamente dar respostas mais complexas, respostas mais amplas. Se traz para dentro da sociedade ocidental a chamada medicina chinesa, se traz o pensamento hindu, se traz um conjunto de outras saídas, de outras alternativas que têm por objetivo, então, englobar num único pensamento a totalidade dos questionamentos que a humanidade possa fazer. Nem tudo são flores dentro desse processo. Não necessariamente o especialista acaba desaparecendo, muito pelo contrário. A cada dia que passa, há necessidade de pessoas que têm o maior domínio de determinadas técnicas, passam a vida estudando como determinadas coisas se realizam e não existe em nenhum ser humano a capacidade de ter o domínio de todos os saberes que estão disponíveis. O saber disponível hoje é, na verdade, o saber da humanidade, não é o saber de uma pessoa. Parece que já ficou claro para muitos de nós. De qualquer maneira, a interdisciplinaridade é uma tentativa de responder. O que talvez seja relativamente perigoso dentro desse processo é quando começamos a entender a interdisciplinaridade como uma espécie de empastelamento dos discursos, como se fosse possível, então, juntar numa única pergunta o conjunto de questões que a humanidade tem hoje para si própria e, claro, para o mundo. Então, como se fosse possível termos uma única ciência. Assim, às vezes, alguns físicos teóricos ficam procurando esse tipo de coisa, mas, assim, efetivamente, ela não tem a menor possibilidade de se realizar. Quando nós pensamos, portanto, na escola e a ideia de interdisciplinaridade, precisamos pensar o como cada uma das disciplinas respondem a perguntas relativamente semelhantes. Então, é possível, então, disponibilizar um conjunto de ações dentro da escola onde um tema genérico possa ser estudado pela física, pela química, pela biologia, pela geografia, pela história, pela sociologia, pela filosofia, pela linguística. É claro, sim, é sempre possível. O fundamental é que a busca dos diferentes questionamentos que são possíveis de serem desenvolvidos e construídos a partir de um único fenômeno, a partir de uma relação empírica dada, é que vai, de alguma maneira, mostrar aos nossos alunos que diferentes perguntas, diferentes métodos, diferentes respostas podem ser conseguidas a partir de um único fenômeno. É nesse sentido, então, que as disciplinas conversam. Não porque elas se dissolvam e nem porque elas se atropelem, mas porque é possível se construir, se exercitar o conhecimento a partir de diferentes perspectivas. E diferentes perspectivas não levam necessariamente a respostas iguais. O que levam é a construção de respostas que são complementares, algo que nos permitiria, então, ter diferentes visões sobre o mesmo fenômeno. E a interdisciplinaridade, ao que me parece, seria justamente esse exercício, a possibilidade de se ter, de se obter, de se construir diferentes visões sobre o mesmo fenômeno, tendo como ponto de partida justamente o que temos como conhecimento hoje, como a especificidade dos conhecimentos que nós dispomos nos dias de hoje. estamos muito distantes de construirmos uma espécie de atropelamento dos discursos e dos saberes. O que nós precisamos é saber que nenhum de nós, por mais especialista que seja, pode construir um discurso que não esteja relacionado ao conjunto de questões que a humanidade propõe a si mesmo. Não está dito que o especialista deve ter todas as respostas. o que está dito é que a especialidade deve efetivamente dialogar com o mundo na sua totalidade, na forma como ele se apresenta a todos nós. O ponto de partida, o ponto que nós estamos colocando é, na verdade, um verdadeiro exercício do existir das disciplinas em busca de se juntar na medida do possível para poder dar diferentes respostas a um mesmo fenômeno. Muito bem, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês estejam curtindo e que, bom, é fundamental, mais uma vez, dizer que a sobrevivência desse nosso projeto depende muito de todos, de cada um de vocês que quiserem, evidentemente, se inscrevam nesse canal e participem, então, desse nosso debate. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.